Se tu tá com manchas de espinha ou melasma e tá com dúvida se a pomada de nistatina com óxido de zinco pode te ajudar, nesse vídeo eu vou tirar todas essas tuas dúvidas. Eu vou te trazer as informações se ela realmente trata acne e clareia manchas. Então, vamos pro vídeo! Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Grace e esse é o meu canal aqui no YouTube, onde eu trago informações sobre os produtos pra vocês, se eles realmente funcionam e também receitinhas caseiras pra vocês tratarem da saúde e da beleza em casa. Então aproveita e já te inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Bom, antes de tudo eu vou te falar dos benefícios da pomada de nistatina com óxido de zinco. É um remédio, então, que tem uma ação antifúngica, anti-inflamatória. É cicatrizante e protetora da pele. E ela é indicada, então, por médicos pra tratamento de queimaduras, pissorias e assaduras. Então a nistatina com óxido de zinco é capaz de inibir também um fungo que se chama candida albicans, que ela pode causar algumas infecções como no interior da coxa, entre os dedos, e nas dobras também da pele, como axilas, na virilha também, e também causa assadura em bebês. Então essa pomada é comprada na farmácia na forma de um creme dermatológico, e ela é vendida ou como nome de Dermodex, que é o produto referência, ou também com o nome genérico, que é a nistatina com óxido de zinco. E ela deve ser usada sempre com orientação médica, por causa da nistatina, que é o produto farmacêutico que tem nessa pomada. Então ela é indicada principalmente pro tratamento de algumas queimaduras leves, algumas assaduras também causadas pelo uso de fraldas, também psoríase, alguma irritação leve na pele. E aí vem a questão, que muita gente tá usando aqui na internet, pro tratamento de espinhas, e aí será que ela realmente funciona? Então como ela tem essa propriedade anti-inflamatória, antifúngica e cicatrizante, ela vai agir com essa função antisséptica na espinha, matando fungos, e também secando e ajudando a cicatrizar, graças também ao óxido de zinco, que também tem na minâncora, como outro vídeo que eu fiz aqui já pra vocês. E esse componente, ele também vai ajudar a prevenir o aparecimento de novas espinhas. Isso porque ele limita ali o aparecimento das bactérias e fungos na pele. Então sim, essa pomada, ela com indicação médica sempre, claro, com acompanhamento de dermatologista, ela pode ser usada na pele com acne. Aí a indicação é usar duas vezes ao dia, não precisa passar uma camada muito grossa também na pele, uma camada fina já resolve esse problema. E também antes de aplicar essa pomada, é indicado limpar bem o rosto, fazer antes uma higienização da pele, pra depois fazer a aplicação da pomada. E aí a questão dessa pomada clarear ou não manchas, isso é muito relativo. Na verdade ela vai tratar a espinha e vai melhorar a cicatrização da acne, também vai prevenir novas espinhas. Então o que acontece é que vai haver ali uma redução da mancha. Porém, esses dois componentes, nem a anistatina, nem o óxido de zinco, eles têm esse poder de clareamento da pele. Então manchas que já tem na pele, ou melasma, cicatrizes mais antigas, ele não vai fazer o clareamento. E sim, esse produto vai fazer esse efeito anti-inflamatório na pele, que vai reduzir sim o aspecto da mancha, ali da espinha recente, né? Por essa propriedade anti-inflamatória dela. Mas é bem importante deixar claro aqui que ela não tem nenhum componente que tenha uma ação que vai clarear manchas que já tem na pele. Também é bem importante eu falar aqui pra vocês das reações adversas dessa pomada. são bem raras, tá? Tanto é que ela é usada também pra assadura de nenê. Então é um produto que provavelmente não vai causar nenhuma reação adversa, né? Mas podem acontecer alguns casos que a pele vai ficar mais sensível com o uso dessa pomada. Aí é importante, então, nesses casos, interromper o uso e procurar a ajuda de um profissional da saúde. Também não é indicado o uso em pessoas que têm alergia tanto à anistatina quanto ao óxido de zinco. Então essas eram as informações, assim, bem básicas, mas bem diretas e objetivas sobre esse produto. Ele vai ajudar a tratar a acne, sim. Ele vai secar a espinha, vai ajudar na cicatrização, mas não vai clarear manchas e melasmas mais antigos. É importante você sempre procurar a orientação de um profissional da saúde. Qualquer dúvida, pode me deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. e curte esse vídeo também, deixe algum comentário aqui pra mim pra nos ajudar no canal, ajudar no crescimento aqui no YouTube e fazer com que o YouTube leve esse vídeo pra mais pessoas. E até o nosso próximo vídeo, então. Tchau! Tchau!